Música Fala galera! Oi, 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 moçada! Tudo bom? Eu estou com saudade de você, pro! É verdade, né, meu irmão? Então vamos lá! Tenho uma dica, primeira coisa Inscreva-se aí no nosso canal pra me ver sempre, pra ver os outros professores Pra acompanhar as nossas dicas, pra ficar por dentro de tudo que acontece no Enem, certo? Curta o vídeo, antes mesmo de assistir já pode curtir, porque você já sabe que o meu vídeo é legal Eu sou sempre legal, certo? E olha lá, Enem por Matheus Prado Inscreva-se no canal e curta aí, tudo bem? Separei aqui uma questão, também da competência número 6 Que trabalha a questão do texto, seu contexto e sua função da área de linguagens E ele é um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte Poema é o sentimental Então ele fala assim Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão No prato a sopra esfria, cheia de escamas E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho Desgraçadamente falta uma letra, uma letra somente Para acabar teu nome Você tá sonhando? Olha que sopra esfria Eu estava sonhando E há em todos as consciências que este cartaz amarelo Neste país é proibido sonhar Olha que bonito Ai, Drummond Tatuaria no meu corpo Carlos Drummond de Andrade Na minha testa, pra terminar Carlos Drummond de Andrade Olha lá Com base na leitura do poema A respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond Pode-se afirmar que Por meio dos versos Põe-me a escrever teu nome E esse romântico trabalho O poeta faz referências a seu próprio ofício O gesto de escrever poemas líricos Acho que já achamos nossa resposta de cara Vamos ver as outras Letra B A linguagem essencialmente poética Que constitui os versos No prato, as sopas frias Cheia de escamas Debruçados na mesa Todos contemplam Conferem ao poema Uma atmosfera irreal E impede o leitor De reconhecer no texto Os dados constitutivos De uma cena realista Não, né gente? Letra C Na primeira estrofe O poema constrói uma linguagem Centrada na amada Receptora da mensagem Mas na segunda Ela deixa de dirigir a ela E passa a exprimir o que sente Não, né? Não Letra D Eu Em 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 no trecho, né? Em Eu estava sonhando O poeta demonstra Que está mais preocupado Em responder a pergunta feita anteriormente E assim Dar continuidade ao diálogo Com seus interlocutores Do que em expressar algo por si mesmo Letra E No verso Neste país é proibido sonhar O poeta Abandona a linguagem poética Para fazer o uso Da função referencial Informando sobre o conteúdo Do cartaz amarelo Presente no local É a A mesmo Não tem jeito Nenhuma superou a A Que diz que Drummond Ele mesmo fala Sobre o próprio trabalho dele Que é ser um poeta Que ressalta O eu lírico Do romantismo O eu lírico Do poeta Tudo bem? Não esqueça Entra lá em www.guianem.org.br Tem material exclusivo Feito pra você lá Acompanhe Tudo bem? Um grande beijo Um grande abraço Um grande cheiro nesse cangote Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho